Fala galerinha do The Nerd com o Saludanone mais uma vez aqui com vocês e hoje temos um comentando Omelete Box, fevereiro de 2019. Então roda a vinhetinha porque essa caixa, eu achei uma caixa bem interessante então tem uns comentários bem importantes para falar sobre ela. Bom pessoal, e como vocês já estão de costume, comentando Omelete Box, fevereiro de 2019, então trago algumas imagens da caixa, lembrando que eu não recebo, então não tem unboxing, então Gustavo Danone faz o comentando que ele acha muito bom trazer esse tipo de informação aqui para o canal. Então vamos lá para o primeiro item, lembrando que dessa vez eu achei bem interessante que eles fizeram uma grande homenagem às grandes mulheres do cinema, vamos dizer assim, e o primeiro item é um pôster da Capitã Marvel. O pôster arte, eu considerei como uma arte muito legal, bem interessante, bacana, mas ainda eu volto naquele grande detalhe, mais um pôster que a Omelete Box enviou. Eu acredito, eu que assinava a Omelete Box, tem um monte de pôster aqui em casa, guardados inclusive, eu imagino aquele cara que ainda assina. Se ele assinou só a Omelete Box, ele tem um monte de pôster realmente, e isso não é tão legal. Mas isso não quer dizer que é um item ruim, porcaria, de má qualidade, não, é um item bacana, mas que infelizmente da Omelete Box já vem com grande excesso. Vamos para o segundo item que também é da Capitã Marvel, é a camiseta. Eu vi algumas pessoas até reclamando da arte que veio e tal, mas é uma camiseta que se eu recebesse, eu usaria com total prazer. Achei muito legal, achei muito bacana ter colocado a camiseta também, aproveitando, né, que vai estrear o filme da Capitã Marvel, então você vai com uma camiseta nova aí para o cinema. Uma coisa que eu também vi que comentaram é a saudade dos ingressos. O interessante é que o pessoal reclamava demais, né, daquele ingresso para você assistir o filme e tal, o pessoal reclamava, porque uma vez não valia para 3D e tudo mais e tal, mas eu vi que tem gente que está com saudades, talvez é uma coisinha aí para a Omelete ficar atenta, né, porque eu acredito que talvez seja uma coisa fácil deles conseguirem colocar dentro da caixa. Também aí de Senhor dos Anéis, que é uma nova franquia aí que a Omelete Box está explorando, veio aquele brochezinho, né, da... Eu esqueci o nome, tá, mas da folhinha, eu tenho até um bóton, tá, desse broche aqui na minha coleção, mas, assim, eu vi algumas pessoas reclamando, outras elogiando, eu gostaria de receber, porque todo mundo sabe que eu amo o bóton, amo o broche, amo o pin, então seria uma coisa muito legal para receber na minha coleção. Escudo da Mulher Maravilha. Esse realmente foi um item que foi, assim, bem questionado, né, principalmente porque uma caixa, né, que infelizmente já não existe mais no mercado, os Hunters, eles acabaram enviando aí há um tempo atrás um Escudo da Mulher Maravilha. E o que é mais interessante é que foi bem feito, tá, mesmo, assim, tendo algumas pessoas falando assim, ah, mas ele não é licenciado, não tem a licença e tudo mais. Mas eu vi alguns questionamentos bem importantes, por quê? Até onde eu sei, a Omelete fala, né, sempre que eles recebem, eles têm em suas mãos o 3D do filme e tudo mais, mas infelizmente não ficou tão real. Então você acompanhou a imagem aí, né, do Escudo da Omelete Box e eu vou aproveitar e vou colocar para você visualizar o Escudo dos Hunters, tá? Que daí você tira, talvez, a sua própria conclusão, sua opinião. Então esse, pessoal, é o Escudo dos Hunters, tá? Ficou muito bonito, tá? Se você não conhece, ficou muito legal. E, assim, esse é o Escudo para você fazer o comparativo. Inclusive, a parte de trás está muito legal, ele é feito de metal, tá? Então esse aqui é o item dos Hunters, só para você dar uma olhadinha. Também coloquei uma foto aí depois para você comparar os dois. E daí, saindo do Escudo, né, a gente vai para o busto da Capitã Marvel. Que, olha, Omelete, eu vou falar, vou ser bem sincero com vocês, no spoiler ele ficou muito estranho, tá? Principalmente a parte da face da Capitã Marvel, né, Muita pessoa criticando, falando que era um busto genérico, não ficou tão legal, ficou muito fino e tal. E quando começaram os assinantes a receber, a gente teve aquela grande surpresa que o busto estava bem legal. Bem interessante, bonito, bem feito. Então, eu venho com aquele comentário, né, o Omelete Box tem que tomar com cuidadinho aí com os seus spoilers, né, porque eu vejo que o spoiler do busto acabou um pouco espantando, né, as pessoas. Teve gente até falando que iria cancelar por causa do spoiler e tudo mais, então tem que ter uma certa cautela, infelizmente, aí no spoiler, né, porque deu uma assustadinha, mas depois que a gente viu algumas pessoas recebendo em vídeo e tudo mais, o busto está muito legal. E agora, voltando aqui, vamos encerrar o vídeo, claro, né, eu tenho minha listinha aqui com os itens que vieram, tal, pôster, camiseta, broche, escudo, mulher maravilha, busto, Capitã Marvel. Eu vi que várias pessoas comentaram que era uma caixa, assim, né, fácil de saber, eu queria vir, né, a Omelete Box praticamente não escondeu nenhuma surpresa, mas na questão de elogio, eu vi muita gente elogiando a caixa, né. Foram cinco itens ali, pelo que eu estou vendo, mas não foram cinco itens ruins, né, foram bem interessantes. Eu ainda continuo com aquela minha opinião a respeito do pôster, tá, eu acho que, infelizmente, é um item aí que está já sobrecarregado há muito tempo dentro da caixa, é uma coisa que a Omelete Box tem que pensar, sim, ou de três em três meses apenas, ou colocar outro item no lugar, eu acho que seria bem interessante, tá. Longe, não foi uma caixa nem mediana, ela foi melhor que mediana, essa caixa, tá, porque eu achei que o busto encaixou super legal. O escudo da Mulher Maravilha, mesmo os questionamentos, mesmo eu tendo o meu dos Hunters, eu achei que ficou bem produzido e tal, mesmo ele tendo ali, talvez, não sendo fiel ao do filme, lembrando que a Omelete Box, se vocês têm todo aquele papo de licenciado, é igualzinho, tem o 3D do filme, então eu acho que tem algumas coisinhas aí que tem que tomar uma certa cautela, né, porque eu acho que o assinante deve, sim, cobrar isso, tá. Então, pessoal, eu vou deixar o link da Omelete Box na descrição, caso você queira assinar, tá, dá uma olhadinha lá, e a caixa desse mês, ó, foi interessante a Omelete Box, parabéns. Então, até a gente vai ficando por aqui, lembrando suas redes sociais, aquele like caloroso, se inscreva no nosso canal, apareçamos cada vez mais, e compartilhe no Facebook, ajuda muito. Lembrando que tem o link aí na descrição do nosso grupo no WhatsApp, e me acompanhe no Instagram, que eu tenho certeza que você vai adorar. Então, o Dardave Vigando por aqui, até a próxima, tchau!